Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de Paulo Ataques, o Moarama. Dessa vez vamos apresentar para vocês a cidade de Santo Antônio do Caiuá. Para vocês saberem e olharem no mapa, saber onde está localizada essa cidade, fica entre Terra Rica e São João do Caiuá, bem no canto aqui do estado de São Paulo. Saindo já do estado do Paraná, bem tardinho do estado de São Paulo, pessoal. Acompanhe aí, vamos até lá no centro mostrando, vendo toda a cidade, conhecendo mais uma localidade do estado do Paraná. Aí, ó, perímetro urbano Santo Antônio do Caiuá, Paraná. Já começa aqui com a avenida, pessoal, ó. E você de carona com o De Paula aí, conhecendo, fazendo um tour, andando pelo canto dos estados do Paraná, vendo todos os municípios. Vamos lá, vamos firme conhecendo esta localidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E você que já tinha visto falar e não conhecia, ó. Hoje nós vamos conhecer, você vai fazer um tour com o De Paula. À direita aí, na Jai Reto, Rio Paranapanema. A praça aqui, pessoal, ó. Estamos bem aqui no centro da cidade, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ver se dá pra mostrar aqui a frente da prefeitura aqui, pessoal. Um pouco contra o sol aí, ó. Esse prédio aqui é a prefeitura. Esse prédio aqui é a prefeitura. De frente aqui também é a igreja católica, ó. Paróquia Santo Antônio, pessoal, ó. De frente é o sol, ó, como é que tá a bola do sol aí, ó. E aí 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 Estádio Municipal Rio Paranapanema, pessoal. Nós for reta aí na estrada de chão, ó. Vai sair no Rio Paranapanema. E aí 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 Vamos lá. Você fazendo um tour com De Paula, pessoal, aqui, ó, de Santo Antônio do Caioá, você te carona com De Paula, conhecendo mais um município do estado do Paraná. Reta aí, eu disse que vai pra Inajá. Aqui é o posto de saúde, pessoal, aliás, o hospital. Tchau! Olha essa rua, pessoal, como é coberta de árvore. Deixa aí no comentário onde é que você está assistindo meus vídeos, onde está chegando o vídeo do De Paula. Quem sabe você já morou aqui também nessa cidade, ó, hoje não mora mais, me está revendo, matando a saudade, relembrando o seu templo de infância aqui, na cidade de Santo Antônio do Caioá, Paraná. Tchau! 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 Um abraço de A a Z E você que ainda não se inscreveu Se inscreve pessoal Para dar mais força para nós Mostrar mais o estado do Paraná A esquerda aqui é a Igreja Sembréia de Deus E você que ainda não se inscreve E você que ainda não se inscreve Escola Municipal aqui A quadra coberta Escola Municipal Machado de Assis Santo Antônio do Caiuá E também aqui à esquerda Congregação Cristão Pegar a frente dela aqui Vai ficar um pouco contra o sol pessoal E vamos aí andando conhecendo o nosso estado do Paraná Comenta aí pessoal onde está chegando os meus vídeos Deixa o teu joinha Para nos dar força Para juntos nós fazer um tour Nos 399 municípios do estado do Paraná A direita ali o correio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa rua aqui passa a lateral da Igreja Católica E aí 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 Colégio aqui pessoal Vamos passar aqui do lado do colégio Casa da Cultura E aí E aí E aí E aí E aí Um abraço a todos os moradores de Santo Antônio do Caiuá. Um abraço a todos. 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 Um abraço a todos.